Música Prezados irmãos e ouvintes dos Minutos de Reflexão As minhas cordiais saudações que faço em nome de Deus, Pai, do Seu Divino Espírito De Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo Quero nesse momento que estamos iniciando um novo ano Falar sobre um corinho muito belo Que ressalta o ministério e o valor do Santo Irmão Aldo para a nossa vida Porque ele é tudo para nós E diz assim, não podemos enumerar quantas graças no Deus, nosso Santo Primário, no ano que se passou Tivemos, prezados irmãos, muitas lutas nesse ano que se passou Não pudemos contar quantos problemas que o Irmão Aldo nos solucionou Mas em tudo fomos vencedores porque o Irmão Aldo Ele, como profeta de Deus e portador de todos os dons divinos e espirituais E de nosso Deus, esteve ao nosso lado Não nos abandonou Como diz o corinho também E não cessou de nos abençoar Não cansou de nos ouvir O Irmão Aldo, com o seu ministério adquirido quando foi coroado Adquiriu ainda mais poder, mais virtude, mais da sua sabedoria Porque nada o impede de nos abençoar, como nada o impede enquanto ele esteve nessa terra Por isso, prezados irmãos, devemos amar o Santo Irmão Aldo E nesse novo ano, colocar em prática tudo quanto ele ensina Tudo quanto ele procura nos retransmitir Inspirando as mensagens contidas no nosso boletim Para que ele possa continuar nos abençoar E possamos ter um ano novo De muita paz, de muita saúde e muita prosperidade É o que eu desejo a todos os irmãos ouvintes e internautas Desses minutos de reflexão e todos os demais E a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo Jesus, Maria Santíssima e nosso Deus, seu Divino Espírito Abençoe a cada um que esteja acompanhando as palavras Amém Amém